Música O jurista, o homem de família. O repórter Justiça de hoje é dedicado à memória do ministro Teori Zavascki. Vítima de um trágico acidente aéreo. Teori Albino Zavascki foi advogado, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Você vai saber a partir de agora como ele era no convívio com os amigos. A vida em família e a trajetória até chegar aqui, à Suprema Corte do país. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, falou com exclusividade ao repórter Justiça sobre o homem, o jurista. O repórter Justiça começa agora. A lembrança do Teori é, primeiro, de alguém alegre, sério, sem ser carrancudo, responsável, sem ser duro, rigoroso, sem ser rígido ao excesso, como ser humano, como amigo, extremamente divertido e um juiz exemplar. Qualquer pessoa com quem se converse a respeito, do ministro Teori Zavascki, dá esse depoimento, esse testemunho de que era um juiz voltado para o exercício da sua função. Um homem de ideias fundamentadas e consistentes. Se nós olharmos na história do constitucionalismo brasileiro e fazermos uma comparação relativa com as outras constituições anteriores, nós vamos ver que é uma Constituição que teve grandes avanços em vários campos, especialmente no campo dos direitos sociais, no campo dos direitos instrumentais, no campo das garantias. Teori Albino Zavascki chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2012. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. E aqui conquistou a admiração do país. Teori era catarinense, nasceu na cidade de Faxinal dos Guedes em 1948. O pai do ministro tinha origem polonesa e a mãe italiana. Teori era muito apegado à dona Pia Maria Fontana Zavascki. Os dois se emocionaram durante a posse de Teori no STF. Embora fosse catarinense, Teori Zavascki adotou Porto Alegre como sua cidade natal. Foi por lá que construiu a carreira e a família. O ministro era viúvo, perdeu a esposa, a juíza Maria Helena, em 2013. O ministro Gilson Dippe lembra bem dessa época. Foi um esposo dedicadíssimo, principalmente quando a sua mulher passou três anos em tratamento contra um câncer agressivo em São Paulo, ou internada, ou indo esporadicamente com ele. Foi bem no momento em que o Teori havia chegado ao Supremo, evidentemente com todas as novidades em relação ao Supremo e ele ao mesmo tempo dando uma assistência impressionante para a Maria Helena. Com a primeira esposa, o ministro Teori teve três filhos, Francisco, Alexandre e Liliana, com quem conversamos em Porto Alegre. O meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, muito honrada, sempre um bom exemplo de pessoa um pacificador, assim, para mim, de angústias, né? Sempre que eu precisava, assim, de um norte, ele estava sempre ali. E ele primeiro ouvia quieto, assim, ele não era muito de estar atropelando as coisas, né? Aí ele ouvia, ele pensava e depois ele falava, em poucas palavras. Mas as palavras que ele falava eram, assim, de uma extrema lucidez, assim, e elas realmente ajudavam, assim, a gente a conseguir seguir aquele caminho que era necessário. E no tratamento com os filhos, sempre muito carinho. Ele sempre beijava muito, abraçava muito. Tanto que até o final dos últimos dias, assim, a gente se beijou muito, se abraçou muito. Sempre, sempre dizendo que amava, né? Eu também sempre podendo dizer muito que amava ele. Ele sempre preocupado, né? Enfim, com a gente, com cada um, essa questão do cada um também, de cada um como estava, né? Desde sempre explicando para a gente que o mais importante não eram as coisas materiais, né? Não era, assim, tu ser, assim, isso, aquilo, aquilo, outro, e sim as coisas que tu constrói como pessoa, o respeito que tu tem pelos outros, né? E entre os familiares, a visão não é de um juiz sério e fechado. Pelo contrário. Tinha cautela de se expor, assim, né? Para várias pessoas antes de conhecê-las, assim. Mas na família, todos têm lembranças dele descontraído, brincando, fazendo piada. Ele tinha uma ironia, né? Algumas coisas, assim, que ele gostava de colocar para, né? Para nós, assim, pelo menos dos filhos, da parte masculina, ele gostava muito de... Acho que a forma de carinho dele era fazer uma ironia com alguma coisa que a gente fazia, assim, ou que falava, né? E aí ele dava um pequeno sorriso, assim, ou às vezes uma risadinha que ele só se mexia, assim, não chegava sem um som, né? Isso eu lembro, mas era uma pessoa, realmente, era bem descontraída. Ele não tinha aquela posição dentro de casa, dentro de casa. E poucas vezes eu vi ele nos repreender, assim, de uma forma mais severa, assim. Eu nunca me lembro dele gritar, assim, com a gente. Ele era muito bonachão, assim, muito tranquilo, muito amistoso, muito alegre, muito querido, né? Ele não era uma pessoa de brigar, né? Não era uma pessoa de brigar, não. Era realmente, assim, uma pessoa de acolher, de abraçar, de dissolver qualquer conflito, né? Mas ele também não era uma pessoa de tolerar coisas, assim, que fossem fora de um comportamento inconveniente, assim. Mas aí o que ele fazia, geralmente, era isso. Era um olhar, alguma coisa mais, assim, discreta, né? Tanto que a gente foi criado, assim, como eu disse antes, assim. A gente não precisava que ele nos dissesse, ele nos olhava e a gente já sabia, né? Aquilo vinha ali do exemplo dele, né? Então a coisa meio que fluía, né? Conversamos também com amigos. Paulo Odoni, advogado, ex-deputado estadual no Rio Grande do Sul e ex-presidente do Grêmio, conviveu com o ministro por muitos anos. Os dois se conheceram na universidade. Tenho um enorme orgulho de ter tido teoria nesses 40 anos como amigo, porque era alguém que podia sentar dentro da minha casa, como aconteceu mais de uma vez, ou na casa dele, e a gente conversar abertamente sobre isto, inclusive, sobre o que ele ia fazer com os processos tais e tais, e ele fazer esse tipo de discussão. E eu dizer, não, mas tem efeito político, tem que pensar nisso. Não, Paulo, então largo tudo. O meu negócio, e ele tinha razão. E eu discuti num primeiro momento, disse, olha, isso é uma ingenuidade. O Supremo tem responsabilidade política também e tal. A responsabilidade política do Supremo é tutelar e manter a Constituição. e as leis que lhe facilitam a aplicação. Ele pensava isso e vivenciou isso radicalmente. A minha mulher, a Niura, durante 14 anos, conviveu diariamente com teoria. A teoria era juiz no Tribunal Regional Federal e a Niura era funcionária. E foi assessora dele, no gabinete dele, todo esse tempo lá. Então, quando estava vendo, ela disse, poxa, 14 anos convivendo. Eu nunca vi um gesto do Teori com qualquer assessor, colega, advogado que fosse, que pudesse fazer um reparo, uma crítica. Era o contrário. Então, essa bem-querência que ele construía em roda se contaminava por todo mundo. Imagina sendo o cara aparentemente discreto, reservado, como juiz que ele era. Mas era até brincalhão. E para as pessoas próximas, Teori Zabaski se mostrava muito mais que um grande magistrado. Ele gostava muito de comer churrasco em volta da piscina. Isso era uma das coisas principais, de conversar, de estar em volta ali com a gente, de ficar, realmente, daí de parar mesmo e relaxar e conversar e ficar assim, olhar a criançada fazendo aquela bagunça. Eu agradeço por ter podido conviver, ter tido todos esses anos de convivência, ter tido ele como exemplo, ter tido ele de uma certa forma, de uma forma especial. Eu tive que dividir ele com o Brasil, assim, de uma certa forma. Tinha umas horas que eu questionava algumas coisas com ele, porque eu temia algumas coisas até aí. Mas é isso, assim, eu agradeço agora isso. Foi uma pena não ter podido desfrutar um pouquinho mais. É preciso reconhecer momentos de grandes dificuldades. O país está enfermo às voltas com graves crises de natureza econômica, política e ética. Sem dúvida é preciso que as enfermidades serão tratadas como estão sendo e que tenhamos a coragem de ministrar os remédios amargos para tanto necessários. Uma viagem de férias a uma das regiões turísticas mais bonitas do Brasil, Paraty, no estado do Rio de Janeiro. O destino procurado por um grupo que decolou do Campo de Marte, aeroporto na zona norte de São Paulo, é quase um paraíso na costa verde do Rio. Os cinco ocupantes estavam em um avião pequeno como este, um Beechcraft King Air C90, uma aeronave muito usada por executivos. No caso, de propriedade do empresário do ramo hoteleiro, Carlos Alberto Fernandes Filgueiras. Há uma hora e um minuto da tarde de 19 de janeiro, o avião bimotor prefixo PR-SOM decolou com destino a Paraty. Mas a viagem foi interrompida a dois quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto de Paraty. 44 minutos depois da decolagem, a aeronave caiu no mar. Os motivos ainda são investigados. Estavam no voo, além do ministro Teori Zavascki e o empresário Carlos Alberto Filgueiras, a funcionária dele, Maíra Panas, de 23 anos, e a mãe dela, Maria Ilda Panas, de 55. O avião era pilotado por Osmar Rodrigues, aeronauta com 22 anos de experiência em aviões executivos. Todos os ocupantes morreram. Eu tinha criado um grupo para o período que a gente ia estar junto. E aí eu disse, bom, nós temos que ver quem é que ficou de administrador. E aí nós descobrimos que tinha ficado pai de administrador. Aí falaram para ele, minutos antes de ele embarcar, ele me adicionou, que é, ele colocou assim, missão cumprida. E aí ele coloca assim, como administrador desse grupo, proponho a meditação em cima deste vídeo. Que é um vídeo que fala disso, de que a gente tem que dar valor por estar vivo. E daí olhar no relógio, ah, estou vivo agora, vou ficar feliz. E o que eu tenho, se eu tiver dinheiro, se eu tiver outras coisas, isso não tem valor. O que realmente é importante? É, tá vivo. Foi a última conversa do WhatsApp. Eu continuei aqui, ele não, infelizmente. Em 1987, um outro acidente aéreo marcou o país. E foi naquela região de Angra dos Reis, Paraty. Foram cinco vítimas. Duas eram parlamentares. O deputado federal Ulisses Guimarães embarcou em um helicóptero em Angra dos Reis, com destino a São Paulo. Em companhia dele estavam Dona Mora, a esposa, o senador Severo Gomes, com a mulher dele, Dona Enriqueta, além do piloto Jorge Comemorato. O helicóptero caiu no mar minutos depois da decolagem. Ulisses Guimarães, que se tornou um símbolo das eleições diretas para presidente no Brasil, desapareceu nas águas do Atlântico. O corpo dele nunca foi encontrado. Trinta anos depois, o presidente Michel Temer lamenta a morte do ministro Teori Zavascki, figura pública que desempenhava papel essencial na Corte Suprema do país. Ao lamentar a perda de um homem público, cuja trajetória impecável a favor do direito e da justiça, sempre o distinguiram. Nós estamos decretando luta oficial por um período de três dias. Uma modesta homenagem a quem tanto serviu à classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro. Será muito difícil repor essa perda. Mas eu tenho a certeza de que, de onde estiver o nosso ministro Teori Zavascki, com o seu espírito generoso, irá, de alguma forma, orientar a sua substituição. A serenidade do ministro Teori Zavascki, a simplicidade dele, a humildade dele, marcará para sempre a justiça brasileira. E nós tivemos a oportunidade de desfrutar da amizade pessoal com sua excelência, uma perda pessoal que nos abala e que ainda estamos sofrendo muito com essa passagem do ministro Teori. Viver é difícil. Viver na função que nós exercemos e no órgão que nós exercemos é mais difícil ainda manter essa condição estável psicologicamente, emocionalmente, mantendo a sua condição de um ser humano com uma família, uma família distante, uma mãe em outro lugar, já mais idosa, com a qual ele se preocupou até o final dela no ano passado. E tudo isso ele voltava e assumia com a mesma tranquilidade com que ele ia e chegava para as sessões e saía das sessões. Então, fica como modelo por essa capacidade que ele teve de ser um ser humano alegre, sendo sério, responsável, sendo rigoroso. e tudo isso é realmente um modelo que é deixado como uma senda para cada um de nós saber que dá para seguir por este caminho. Vai fazer muita falta a presença dele, mas vai ficar sempre presente o modelo dele, o exemplo dele. Embora o ministro Teori Zavascki tenha nascido em Santa Catarina, foi num estado vizinho que ele começou a carreira no Rio Grande do Sul. Foi por lá que ele se formou em Direito e depois se tornou professor e juiz. Depois de sair do seminário em Chapecó, Teori se mudou para Porto Alegre. Foi na capital do estado que ele se formou em Ciências Jurídicas e Sociais, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na instituição, ele também fez doutorado e se tornou especialista em Direito Processual Civil. A carreira jurídica começou em 1971. O estágio foi no escritório de advocacia de Paulo Odoni. O amigo de uma vida inteira lembra como era Teori Zavascki na intimidade. Todo aquele problema da lava jato, da homologação, de denúncia, de coisa. E ele reclama para a gente almoçar na casa dele na praia. Está ali ele de bermuda, de chinelinho, eu, a minha mulher, cervejinha gelada. Não adianta, eu quero vê-lo assim e guardar como ser humano assim. Porque o outro é da admiração. É aquela que você bota um quadro, uma foto, no teu escritório, na tua casa. E eu quero guardar ele como aquele cara de bem com a vida. Porque o outro eu acho que a sociedade brasileira já tem uma admiração brutal. Ele ia no veio das coisas. Quando estava em qualquer matéria de Direito, qualquer voto dele, você pode perceber que ele tinha essa objetividade. O que parecia uma coisa assim de humildade ou de recolhimento, não, é que ele aplicava a inteligência da cabeça jurídica dele. Era usada sem nenhum reparo. Teori Zavascki começou a carreira como advogado no Banco Central. Ele era concursado e atuou por sete anos na instituição. Em 1989, Teori começou a carreira de juiz no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Entramos eu e o Teori e a ministra Ana Ingressi pelo Ministério Público Federal. A partir daí foi um convívio diário. Sempre houve um profundo respeito recíproco. Eu sempre o admirei. E nós, com isso, criou-se, além do coleguismo, uma amizade pessoal e particular. O desbogador conseguiu fazer uma coisa muito boa, que foi reunir novamente o tribunal. Nós estávamos em seis, sete prédios e para administrar era muito complicado. Então nós conseguimos, no final, era quase o final da administração dele, conseguir colocar o tribunal num local só. E foi muito bom para todos, porque a gente conseguiu atender muito melhor as demandas dos advogados e da sociedade como um todo. Ele chegou até a presidência do TRF e só saiu 14 anos depois, quando foi indicado para o Superior Tribunal de Justiça. A vida dele é um exemplo para todos nós, é um indicativo de como deve proceder um magistrado, especialmente nas altas funções da República. Após 41 anos de carreira, Teori Zavascki foi indicado ao Supremo para substituir o ministro aposentado, César Peluso. O ministro Teori Zavascki também teve uma carreira acadêmica importante. Foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E durante o período em que foi ministro do Superior Tribunal de Justiça, esteve cedido aqui para a Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Nas diversas atividades que ele desenvolveu, inclusive como juiz, principalmente como juiz, ele nunca deixou de lado esse viés acadêmico dele. Tanto que ele fez mestrado, doutorado, tinha vários livros publicados. Então eu acho que ele somava bem esse aspecto do seu dia a dia profissional, como operador do direito, com uma reflexão de natureza acadêmica, científica, sobre os grandes temas jurídicos nacionais. Como professor também, sempre foi muito elogiado. Eu tive a chance de ser aluna dele na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, bom, não só meus colegas, como todos os ex-alunos que eu encontro, adoravam ele, porque ele realmente, na hora de ser professor, ele sabia ser professor. Durante os julgamentos, o ministro Teori Zavascki tinha uma postura firme e um discurso direto, a exemplo de quando debateu sobre a possibilidade de doações anônimas em campanhas eleitorais. É preciso, sobretudo, que os abusos do poder econômico e a corrupção política tenham severa resposta repressiva por parte do Estado, sob pena de tornar ineficaz, não só o modelo atual, mas qualquer outro modelo que venha substituí-lo no futuro. Ora, para alcançar a efetividade esperada, é indispensável imprimir transparência às contas eleitorais. No STF, o ministro Teori Zavascki teve que tomar decisões ainda mais marcantes, como permitir a prisão de condenados em segunda instância. Em setembro de 2016, determinou que a ação penal, em que o ex-deputado federal Eduardo Cunha era acusado de ter contas não declaradas no exterior, fosse remetida para o juiz federal Sérgio Mouro, responsável pela Operação Lava Jato. Em outubro, Teori Zavascki negou o pedido da defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para anular o processo de impeachment dela no Senado. E Teori Zavascki foi o relator da operação que levou para a prisão dezenas de envolvidos em esquemas de corrupção, a Operação Lava Jato. Nós almoçando em Brasília, ele me dizendo assim, às vésperas de dar um despacho daqueles mais de maior repercussão, eu vou aplicar a lei, a Constituição e pronto. Nós estamos realmente numa situação atípica no Brasil, toda a sociedade está acompanhando, mas é fundamental que os juízes cumpram o seu papel, que é justamente manter a legalidade de todos os procedimentos, seja para absolver, seja para condenar quem estiver, envolvido nas investigações e nas ações penais. O Supremo não substitui. O Supremo proveu o cargo com a outra pessoa, que vai ter outras características. À altura do ministro Teori, eu acho que os poderes da República, executivo e legislativo, responsáveis pela indicação sabatina e nomeação, haverão de procurar aquele que seja capaz de suprir as exigências constitucionais. haverá sucessão. Substituição não há. Abertura do ministro Teori, 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 Legenda Adriana Zanotto